Acho que eles deviam fazer um pouco de finca-pé para a importância que a política tem no país e tentar mostrar-nos aquilo que querem fazer. É difícil, também há muita gente desinteressada na minha idade. E eu tenho amigos que têm 20 anos e dizem Ah, eu vou votar naquele porque o meu pai vai votar naquele. Pronto, eu... Pronto, ok, está bem. A pessoa não diz nada mesmo. Mas a culpa também não é deles, estão é desinformados. Também há muita falta de... Não querem saber, não é? Há falta de interesse. Mas... Não sei tentar palestras ou assim, mas... Depois também são opcionais, não é? É sempre muito difícil. Tchau, tchau, tchau.